A nossa conversa de hoje será sobre um caso cirúrgico. É uma paciente de 32 anos de idade que foi submetida a uma lipoescultura. Ela chegou para mim com o peso adequado, com gorduras localizadas, que não estavam saindo com atividade física. Então, essa paciente estava muito bem indicada para uma cirurgia de lipoaspiração. No caso, nós enxertamos um pouco de gordura na região do glúteo dela e o nome, então, muda para lipoescultura. É uma paciente que não desejava o abdômen muito marcado, não desejava uma lipoaspiração de alta definição. Nós combinamos, então, de realizarmos uma lipoaspiração de moderada definição, o que também é a minha preferência. Apesar dela não ter flacidez, eu realizei, ainda assim, a aplicação de renúvel nela, que é para nós firmarmos mais a pele e diminuirmos uma eventual flacidez que a lipoaspiração pudesse criar. Utilizamos também o VASER, que é a lipoaspiração por ultrassom, onde nós conseguimos quebrar a gordura sem causar grandes traumas na retirada desta gordura. Os resultados são esses que vocês estão vendo. Estão vendo resultados bastante, muito naturais. E a paciente, com certeza, vai ficar bastante satisfeita. Nós marcamos bem as linhas do abdômen, aquela linha média acima da região do umbigo. Marcamos bem a região acima do glúteo dela, com resultados bastante naturais. E harmonizando com o contexto dela, com o corpo dela, e até mesmo com as suas características de personalidade. E harmonizando com o corpo dela, com o corpo dela. E harmonizando com o corpo dela, com o corpo dela, e até mesmo com as suas características de personalidade. Obrigado.